A Bíblia Não, 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 atenda a mim Uh, 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 meu amigo logo vou Uh, 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 toque no rádio Conhece uma canção por meu amor Não me identifique Mas lê minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar 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 Acordem a mim Uh, 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 meu amigo logo tô Não, não, não Toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor A terra é minha Meu amigo locutor E toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Não Me identifique Mas lê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Minha vontade Oh, 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 oh É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Eu me casei com a prima da Dalziza A Dalziza é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia Desesperado 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 em frente ao meu portão Desesperado em frente ao meu portão Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu tenho Eu me casei com a prima da Dalziza A Dalziza é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia Eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Ontem pensei Em minha vida dar um fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Essa é outra música linda Essa é outra música linda Eu relembro Que eu fui para o garimpo E deixei A minha esposa em casa Trabalhei Dia e noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa A minha esposa Tava saindo pra rua Estava com outro Me bebendo Mas o dia Quando eu voltei Eu bebi Foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Obrigado, gente Obrigado Obrigado pelo carinho De todos vocês Quero mandar um abraço especial E meu telefone Pra contato de shows também Vocês que querem levar Júlio Nascimento É só ligar pro telefone 098-722-2810 Falar com a Roselete Obrigado Tu?